Oi gente, se você ama chocolate, se prepara porque a receita de hoje você nunca fez, nunca comeu. Eu tenho certeza disso. Olha, é tão simples e tão fácil de fazer que você vai ficar apaixonado. E só vão quatro ingredientes, você acredita? Agora olha aqui o que eu vou usar. Eu tenho aqui nessa vasilha 300 gramas de chocolate meio amargo e tô colocando aqui 200 gramas de manteiga com sal. E agora a gente vai levar pra derreter. E eu vou derreter no banho-maria. E olha só gente, eu vou ligar ali o fogo no fogo médio, né? Vou colocar a vasilha aqui dentro. E assim que esquentar eu vou deixar o fogo bem baixinho ou então vou desligar. Olha aqui gente, a água começou a ferver então eu vou desligar. E nesse calor eu vou mexer até derreter o chocolate. E a manteiga também, né? Aí se você ver aí que para o derretimento, né? Aí você liga o fogo mais um pouquinho. Só não pode deixar fervendo o tempo todo não. Dá uma olhadinha aqui que você vai ver. Eu não precisei ligar o fogo de novo não, ó. Só com o calor eu fui mexendo, né? E olha que lindo que tá, bem derretido. E agora eu já vou tirar daqui do banho-maria. E pra continuar a receita, você deixa essa mistura de chocolate aqui na mesa, né? E nessa outra vasilha você vai bater cinco ovos. Aqui são ovos grandes. Eu vou bater por um minutinho. Já bati bem. E agora eu vou acrescentar aqui uma xícara de açúcar. Aqui eu tô usando refinado, pode ser cristal ou demerara. E eu vou bater mais um minutinho. Prontinho, gente. E agora é só a gente colocar aqui dentro essa mistura de chocolate. Simples assim. Legal, né? E agora, gente, eu vou misturar aqui por mais um minutinho. Vou bater assim levemente, né? E depois é só colocar na assadeira. E você acredita que essa receita aqui não tem fermento? É isso mesmo. É um bolo sem fermento. E eu não vou assar no forno. Diferente de tudo, né, gente? Prontinho, gente. Já bati. E agora eu vou colocar na assadeira. E essa assadeira aqui que eu vou usar, ela tem 20 centímetros por 8 de altura. E eu untei com manteiga e com açúcar refinado. E a gente coloca aqui dentro toda essa gostosura, né? E a gente vai assar, é no banho, Maria e em cima do fogão. E agora é só a gente cobrir aqui com papel alumínio. Aí eu vou colocar pra assar numa panela. Vou colocar três xícaras de água aqui na panela. Tem que ser uma panela que caiga o pudim, né? Aqui a água tá fria. Aí é só colocar o pudim aqui dentro. Tampar e levar pro fogo. Aqui eu vou ligar no fogo alto até ferver. E depois eu deixo no fogo baixo. Já começou a ferver. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo? E agora eu vou abaixar o fogo e vou deixar cozinhando por uma hora. Gente, olha, já passou uma hora. E olha de pertinho pra você ver. Olha aqui. Ainda tem água no fundo da panela, tá vendo? Por isso que você tem que deixar no fogo bem baixo, igual eu fiz aqui. Porque se você deixar no fogo médio ou alto, a água vai secar muito rápido, tá? Mas se acontecer isso, aí você só repõe a água ali e continua até dar uma hora. Agora a gente já vai tirar aqui do fogo. E é só a gente deixar ele esfriar um pouco. E depois põe na geladeira. Vou te mostrar antes que ele esfrie, né? Só pra você ter uma ideia como que ele tá. Bolo sem farinha, sem fermento. Olha só como que ele tá. Lindo, né, gente? Percebeu? Agora a gente vai deixar do jeito que eu te falei, né? Deixa aqui em temperatura ambiente até ele perder todo esse calor. E depois você coloca um pouco na sua geladeira. E o bolo de chocolate já esfriou por uma hora em temperatura ambiente. E agora, gente, eu vou levar ele pra geladeira. Olha, gente, já ficou na geladeira por seis horas. E agora que tá bem frio, a gente vai desenformar. E olha como que ele fica. E agora é só a gente desenformar. Eu vou dar uma aquecidinha aqui na assadeira. E aqui eu vou ligar no fogo médio. E vou aquecer só um pouquinho a assadeira. Já aqueci meio minutinho, já vou desenformar. E agora a gente vai passar a faquinha aqui no meio. E já vou desenformar. E você viu que espetáculo, gente? Sem farinha. E depois que você passa a faquinha aqui no meio, aí você vai dar umas batidinhas, ó. Põe um paninho aqui na mesa e bate assim pra ele soltar. Aí depois disso é só você desenformar. Prontinho, gente. Olha que lindo que ele ficou. Super concentrado de chocolate, hein, gente? Aceita um pedaço? E eu quero saber. Aceita um pedaço? Meu Deus, que delícia, hein? Tá sentindo, gente? Que ele é cremoso e bem delicioso? Olha só por dentro. Que lindão. E pra quem ama chocolate, hein? Já manda essa receita pra ele. Então você vai mandar essa receita pra todo mundo, né, gente? Olha só essa textura. Meu Deus. Que bolo é esse, hein? Aceita? Você que pensava que era pudim, não é não, gente. É bolo de chocolate. E aí, aceita mais um pedação? E você viu, né, bem de pertinho como que ficou. Então agora dá uma olhada só. Eu comendo essa belezura. Gente, esse bolo é cheiroso, muito macio, delicioso. Desmancha na boca e não fica muito doce. Você acredita? E é bem, bem chocolatudo. Do jeito que todo mundo ama. Então você merece um beijão, né? Porque você tá muito gostoso. Que bolo é esse? Que bolo é esse, gente? Muito bom. E sabe quando você se surpreende com uma receita? É bem essa daqui. Sabe quando você precisa fazer um bolo pra uma pessoa que já comeu de tudo na vida e precisa se surpreender de verdade? É bem esse bolo. Então agora, se eu fosse você, eu fazia esse bolo bem pra ontem. Porque sem essa maravilha, você não pode ficar. Faz aí, porque esse bolo tá pra lá de espetacular. Tchau! Tchau!